Bom, eu aprendi na vida que ninguém dá nada para ninguém, não existe nessa vida você ganhar uma bala de graça, é outra lição que eu aprendi desde criança de 12 anos, no meio da rua, aprendendo a trabalhar na minha vida, a vida é uma troca, sempre existe uma troca, e as pessoas não entendem isso, as pessoas querem que a vida não seja troca, então você pega por exemplo, eu estava falando, você chega na sua casa, um dia estava falando, um cunhado chegou em casa, largou a mulher, chegou na sua casa e falou assim, ó, vim morar aqui agora na sua casa, porque eu brinhei com minha mulher, aí você fala, não, fica na sua casa, fica em casa por enquanto, aí é surgente, você sai para trabalhar, luta, larga seus filhos, vai trabalhar, aí está seu cunhado lá no sofá, aí você passa três dias, está o cunhado no sofá, você vai fazer o que com esse cunhado? Você vai botar ele para fora, mas tem um caso interessante, o cunhado chegou lá para ficar na casa dela, viu uma conta de luz em cima da mesa, foi lá e pagou só, Fernanda, sabe o que você chama? Fernanda, paguei a conta de luz esse mês, eu estou te incomodando, chega no final de semana, chega no final de semana, pega uma cervejinha, põe na geladeira, ó Fernanda, ó, põe uma cervejinha para o final de semana, a Fernanda virar para esse sujeito e falar, meu amigo, larga que é a mulher, ela não vai a nada, larga para um lado, fica morando aqui, que seu lugar é aqui, meu filho, por quê? Existiu o quê? Troca, nem os pais da gente, determinada idade que você está, não quer te dar mais nada, quanto mais uma empresa, quanto mais as pessoas, quanto mais a sociedade, então a gente tem que deixar claro para as pessoas que ela é responsável pelo sucesso dela, responsável pela vida dela, e aí só tem um detalhe, as pessoas querem o seguinte, eu pedi o seguinte, que tem que dar, mas dá muito, seja funcionário, seja você trabalhando no ponto com, você executivo, você gente marca, tem que dar muito, não é daqueles que estão pensando, não pode também, mas tem que dar muito, e receber pouco, e as pessoas são inversas, elas querem dar pouco e receber muito, eu nem sei por que eu estou na frente de vocês aqui hoje, com todo esse dado, eu até me emociono, eu só sei que eu dei muito, eu dei muito, tudo que eu podia fazer na minha vida, foi dar, dar, dar e dar o tempo todo, e eu recebi esse ditaque de vocês hoje, então eu vejo que isso é uma deficiência do ser humano, que a gente tem que tratar de, como líder das pessoas, fazer essas pessoas entender essa lógica, que primeiro você tem que doar, você tem que ser o melhor funcionário, se você montar o ponto com, realmente você não precisa se preocupar com muito lucro, obviamente, se você não tiver um padrinho, você tem que se preocupar com lucro, senão você vai quebrar, porque não existe negócio nenhum no mundo que fique em pé sem lucro, a não ser que você tenha padrinho para poder bancar, então você tem que preocupar, não se preocupe em ter muito lucro, não se preocupe em fazer o melhor ponto com do mundo, a melhor forma de atendimento, como é que você atende o seu cliente, pega o produto, põe nas costas, se for preciso, leva na casa dele, aceita reclamação, aceita xingamento, porque é uma outra coisa que eu aprendi na vida, que quem tem sucesso é quem dá conta de apanhar, o sujeito que tem sucesso é o que tem o couro duro, o funcionário que tem sucesso é o funcionário que tem couro duro, que aceita prender, aceita às vezes o chefe está nervoso, te xingar todo sem razão, você fala assim, calma, que está nervoso, e eu preciso isso aqui, aqui eu vou prender minha vida, aqui eu vou seguir minha vida, então eu acho que antes de falar de venda, a gente tem que se preocupar com esses valores. Tchau, tchau, tchau.